Desculpa, desculpa, voltei, voltei, ai, 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 caralho, ai, caralho, vai acontecer, vai acontecer em poucos momentos, oh man, aceito, claro que eu aceito, como que eu não vou aceitar, claro que eu aceito, porra, vai dar muita merda, vai dar, oh, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar merda, Claro, obrigado, mano, obrigado aí, é isso, eu concordo com tudo que tá escrito aqui, meu monitor apagou, ok, voltou, voltou um pouco, voltou, não vou mais mexer nas configurações, vambora, é isso aí mesmo, o brilho tá ok, ok, vambora, tá bom, ok, eu concordo com tudo, let's go, ai, caralho, Eu vou ser vagabundo, guerreiro, herói, bandido, astrólogo, profeta, samurai, prisioneiro, confessor ou miserável? Ô, o prisioneiro é legal, hein, bandido? Eu não quero ser bandido, eu quero ser prisioneiro, eu acho, prisioneiro é muito legal, olha esse capacete, mano, eu tô indo pelo visual, entendeu? Porque é o que importa, no fim das contas, a roupa mais legal é o do prisioneiro, eu vou no prisioneiro, eu quero esse capacetinho aí, mano, qual que é o meu tipo? Vou no tipo B, oh my god, parece um ET, exatamente, olha que legal, muito zika, mano, nome, Idoso, origem, prisioneiro, recordação, é, deixa eu ver, ah, isso aqui é o item inicial, né, o medalhão encrustado com amber camisinha, aumenta os PV máximos, É, usa para ganhar muitas runas, dizem que ela reforça frascos sagrados, uma semente dourada trazida pela maré das terras intermediárias, hum, dizem que a cinza guarda o espírito, se ciente para certos itens arremessáveis, ah, quebra os selos de estátuas de demônios, mas só podem ser usadas uma vez, Dizem ter se originado do semi-deus Mikela, aumenta a negação de dano físico, mano, vou pegar esse medalhão aqui, ó, que vai me dar mais vida, Ok, aparência detalhada, vamos lá, Ok, vai a voz 2, ok, alterar rosto e cabelo, vambora, caralho, cara, como vai ser a subaca, Estrutura óssea, Eu meio que não ligo, idade aparente, o máximo que dá, 136 anos tá bom, né, estética facial, Ok, tá bom também, É, estrutura da face, Queixo, Ok, tá bom, Tr mushroom, Agora modem a chade, Letrei equilibrace, Um, Então, vamos lá. Ok, ok, parece bom Parece bom Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum Uhum Uhum, certo, sim Uhum Uhum, uhum Uhum Uhum, posição da boca Aham 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 Sim, certo, sim, aham Sim, sim Narinas, não, nariz, nariz Eu quero o nariz inteiro, ponte nasal Sim, aham Aham, sim, sim, certo Aham Aham Sim, sim Sim, sim, aham Certo, perfeito, perfeito 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 Ok Ok É, olhos, olhos, olhos Ok Ok Calma, calma Para fora, para fora Tamo junto Espaçamento dos olhos Largo Pode ser largo Sim, certo Sim, sim, perfeito É Bochechas Sim, claro Perfeito Perfeito Ok Ótimo Para mim está lindo Arcada Olhos Ponte nasal Narinas Não, acho que o nariz está legal Acho que não precisa mexer mais muito no nariz, não Ok Queixo, mandíbula Tá, cabelo Vambora Cabelo Agora a gente coloca um cabelo aí Parecido com o meu Olha que cabelo bonito, bro Gente, qual que é meu cabelo? Qual que é meu cabelo? O 1? Entendi É esse aqui meu cabelo, né? Quando cai na cara fica desse jeito aqui É assim meu cabelo Assim meu cabelo 16? Que 16, cara Mano, eu vou deixar isso daqui com todo respeito Um pouco mais claro fica ruim ou não? Um pouco mais claro fica ruim ou não? Ok Ok Ué Ok Certo Sobrancelhas Pode ser essa aí mesmo Cor da sobrancelha Combinar cabelo Sim, concordo Ah Olhos Meu olho não é dessa cor Meu olho não é dessa cor Ok É... Características da pele Eu meio que não ligo Olheiras tem que ter, né? Eu não durmo tem 26 meses Aqui Ok Cosméticos Vamos lá Delineador Eu não quero delineador Tatuagem É só no rosto que eu posso ter tatuagem? Igual o Whindersson Uts Ah, então eu não vou querer não Tá, pra mim tá ótimo É isso daí É isso daí Let's go Como que eu deixo mais magrinha? Alterar corpo Cabeça Cabeçona Na malandragem Baú O que é baú? Abdômen Ok Cabeça Braços pitititinhos Pernas pitititinhas Musculatura Ok Tô pronto Let's go Nem vai dar pra ver direito Embaixo desse trem tá apaiado aí Que a gente chama de capacete Vambora Caralho Ricardo RS02 Valeu pelo Prime Débora Luz Obrigado pelos 20 meses Murilão Guardião do Bronze Obrigado pelo Prime Giovanni 74L Valeu pelos 21 meses Nicossauros Valeu pelos 9 meses Sunken Place Valeu pelo Prime Gaens Valeu pelos 2 meses I'm Cebolinha Obrigado pelos 21 Shhh Fala surdo que eu sou alto Narrador Não vai dar oi pro match no Discord? Não Agora eu tô ocupado Anel Pristino Nem fudendo Que despedaçaram O Welding Ring Certo, entendi Anel Prostituta Não é Não é isso Boa tarde Essa é a Dona Dita Que faz bolo? Não, né? É a Rainha Marica Rainha Marica Sumiu, gente Mataram o Godwin Isso aí é Sacanagem Tem como colar com o Super Bond O Fragmento O Fragmento O Fragmento Deu Novo Forte Trigua Trigua O Fragmento O Fragmento Vai credo A guerra Leading to abandonment By the greater will Oh, rise now Ye tarnished Ye dead Who yet live The call of long lost grace Speaks to us all Chieftain of the Badlands The ever-brilliant Goldmask Fear The deathbed companion The loathsome Donn-Eater And Sir Gideon Ofnir The all-knowing Meu pau está duro Oh my god Não entendi nada Mas foi muito foda Caralho Opa É a mão da sovaca, gente Não Eu sou maculada Tá bom Cross the fog To the lands between To stand before the Elden Ring And become And become The Elden Lord Fala o nome do jogo Oh, caralho, mano O From Software Tem esse lance, né De, tipo, fazer um filminho Que você não entende nada Mas termina e você fala Caralho Oh, o comedor destru... Ai Ai O comedor destru... Não tem como pular, porra Nos outros jogos também tinha, né Mas era aquele pulinho Michuruca Nossa Como é que corre, tio Ah, tá É B L3 eu agacho Tá, acho que X Eu tomo Estus Ou... Quer dizer, não é Estus, né É meu peru carmezinho lá Não sei o nome, mano Ok R1 vai tá atacando aí Tá ligado? Vambora Primeiramente, boa sorte Segundamente, agradeço imensamente, viu Deixa eu pegar aqui Dedo enrugado do maculado Mesmo que o caminho seja fragmentado e incerto Reivindique seu lugar como Lord Priest Ah, boa sorte Obrigado, mano Deus abençoe, viu Família Caralho Tá escuro? Ah não, mas agora ficou claro aí, ó Ficou claro, mano É porque a sala aqui tava com pouca luz Vista incrível em frente Capela da antecipação Aqui a porta, infelizmente, aí vai tá sendo bloqueada aí Porra, fudeu Porque eu tô com... Ó, voltei a segurar o controle daquela maneira de jogar jogo Souls, mano É assim, ó Você joga assim, ó É o dedo indicador no analógico É o dedo indicador no analógico Nossa senhora, pedaço de carro tá em mim Saiu já Tente pulando, né? Mas todo mundo morreu, cara Pulando? Eu não vou tentar pulando, não Item precioso adiante Ah, começou a mentirada dessa... Mano, esse jogo é uma mentirada desenfreado Esse cara não fala a verdade uma vez, mano Boa sorte adiante Boa sorte adiante, hein? Tão provável lindo Sem baixo adiante Ok, agradeço imensamente pelas informações aí, viu? Tá escuro? Tá escuro? Deixa eu tentar aumentar um pouco a... Muito louca Cadê o brilho? Cadê o brilho? Oh, man Oh, man Configuração de qualidade Não sei o que Resolução, modo da tela Configurações avançadas Vamos lá Não tem V-Sync, cara? O que que os caras tem, mano? Contra... Contra... A câmera, caramba Como assim a câmera? Onde é que eu boto a câmera? Porra, mano Aí é fucked, hein? Direito em cima Tá, vou botar na direita Ou era só um V-Sync, hein? Com todo respeito Eu vou ter que colocar na... No software da NVIDIA Vocês me dão um minuto? Vocês me dão um minuto? Rapidola? Vou colocar pelo software da NVIDIA aqui Por que que os caras não botam V-Sync, mano? Nos jogos da FromSoft O cara da FromSoft ainda tem alergia? Qual é que é, mano? É... Eu não sei onde é que é, cara Faz muito tempo que eu fiz isso Acho que é aqui Deixa eu ver Dark Souls 1 tinha V-Sync? Uhum Cadê? Elden Ring Não vejo Não vejo Sekiro Shadows Die Twice Calma aí, mano Tá difícil Esmarral Elden Ring Ok Sincronização vertical Vou ligar Compreende? Ok Coloquei pelo software da NVIDIA Mano, era pra tá funcionando agora É... Sixt Valeu pelos 6 meses Do Zimex Valeu pelos 100 bits Essa com certeza é a subaca mais linda que você já criou Obrigado, mano Vê se melhorou aí, família Nuts B10 Valeu pelo sub Sapinho Cowboy Valeu pelos 7 meses O Muralha, mano Celis Out Valeu pelos 14 Luca Will Rock Valeu pelos 7 meses Lunar Cano Valeu pelos 4 meses Tamo junto, gente Brigadão, viu? Não esperava ponte Veneri o ponte Ok, agora eu vou ter aí umas longas 24 horas aí pra explorar esse jogo Gente direita Então, né Já que eu votei umas longas 24 horas aí Eu vou poder explorar com calma Olhar cada cantinho Porque o que era esse jogo aqui sem um item atrás da estátua, né? Não entendi nada do filminho original Do filme inicial Inimigo forte adiante Relaxa que eu mato Pode vir Pode vir que eu mato Boa tarde, meu guerreiro Jovem nobre enxertado Oh, man Mamei Calma, caralho Essa morte aqui faz parte do jogo Ah lá, tio Ah lá Faz parte morrer aí Tá vendo? Ó, o screen team Não melhorou não? Não? Que bosta, hein Eu não sei como é que faz Melhorou? Como que eu faço? Mudo o buffering no OBS? Eu não sei fazer isso, mano O que é buffering? Não sei nem o que é buffering É um pocotó, cara É papai sim Boa tarde, minha guerreira Você tá boa? O Elden Ring Even if it does violate The Golden Order Eu vou tirar o som dos subs, hein, mano Com todo respeito aí É o som dos subs Bom dia Nossa, esse capacete aí deve tá Onde respirar dentro dele, gente? O fedor que deve tá Nossa, se eu não escovi o dente e o bafo Que deve tá ali dentro Nossa senhora, badia E se eu babei dormindo agora? A baba que vai tá dentro do capacete Ai, que nojo Lasco de fragmas Frasco de lágrimas carmesins Ok E fragmas de lastro Nossa, mano Frasco de lágrimas ceruleas Tá, isso daí é o equivalente ao Estus De mana e de vida Não vejo Estou cego dos olhos Estou cego dos olhos Bravo maculado Mergulhe No aprendizado e na lembrança Relembre as artes da guerra E seu sangue de guerreiro Pô, por que que ninguém fala fácil? Todo mundo só fala difícil, caralho Vou lá saber o que que esse cara quis dizer Mano, essa espada lixo aqui que eu tenho Que merda é essa, mano? Oh, não melhorou o screen tearing não, né? Que que é o buffering do OBS? Eu não sei o que isso significa Configurar vídeo Ahn É o buffering do OBS Mano, tem como eu mexer em algumas coisas aqui no Na placa de captura Decodificador de vídeo Decodificador de vídeo Padrão de vídeo Vou colocar N, T, C, S, C Puto, não deve ser isso, mano Puto, eu não tenho nem ideia de como faz isso, mano Tá muito? Tá muito? Tá muito? Ó, tem um bagulho ali em cima Deixa eu ver Tem como descer ali Tem coisas ali em cima pra pegar Que eu não sei como faz Não enxergo porra nenhuma Nossa, mano FPS às vezes tá indo pro caralho, mano Por que que isso tá acontecendo comigo? Toquei na graça Graça perdida descoberta Oh, shit Não é mais fogueira, né? Dia, cedo Agora tem tempo de dia Frascos Ahn Distribuir cargas dos frascos Nesse menu você pode distribuir o número de uso em cada um dos seus frascos Tá bom Tá bom Usar uma lágrima sagrada pra aumentar a quantidade de PVPF Resba-se por seus... Ok Semente dourada E o que? Lágrima sagrada Tá bom Ok Inimigo forte adiante Em suma de meia volta Em suma de meia volta Tá bom Aqui? Aqui não dá pra passar não, só Ahn Multijogador cooperativo Use o dedo enrolado do maculado para escrever um sinal de invocação dourado Multijogador cooperativo começará assim que você for invocado por um jogador de outro mundo Tá bom Então isso aqui é item de invocação Tá bom Pulou tutorial de malandro Como assim, caraca? Eu vou pular no buraco Eu vou pular no buraco É que eu não sei pra onde ir, porra Deixa eu pular no buraco Ahn Trocar item Tá bom Primeiramente item necessário Locais de graça Aí ó Descansar em local de graça Restaurará seus PVPF E purificará quaisquer mazelas Além disso, seus frascos sagrados serão preenchidos novamente No entanto, a maioria dos inimigos, se você estiver derrotado, serão revividos Ok Obrigado, viu? E o Matt, foda-se, né, canangão Desculpa o spoiler que o Matt tá te esperando fazer uma cota Porra, mano Mas eu cheguei atrasado e já vim jogar essa merda, caralho Porra, não é minha não, fio Tadinho Ou o Matt vai fazer live 24 horas também, hein Junto comigo Aí às vezes a gente vai entrar em cal Quando eu estiver me sentindo sozinho Quando ele estiver Boa tarde, meu guerreiro E esse backstab aqui na cabeça do seu pai Como que chupa? Eu não preciso chupar o loot? Tem que ir pra tomar um parry É possível memorizar feitiços e encantos em locais de graça Você precisa ter um cajado equipado para lançar feitiços Ou um selo sagrado para lançar encantos Certo Eu consigo lançar esse trem aqui? Ah, porra, maluco Oh, man LB defender O que que eu fiz? O que que é isso que eu fiz? O cara é maguinho Ai, mano Eu já nasci com essa porra, velho Eu não botei minha varinha pra jogo, não Sai fora, mano Caralho, tem como pular no jogo agora Parede secreta aqui, ó Em cada canto das terras intermédias Você encontrará frutas e flores, cogumelos e borboletas E vários outros materiais úteis Os materiais podem ser usados Ah, fruta de romã Achei romã Tem mais fruta? Não? Não Ok Peguei um romã Romã Boa tarde, vocês são amigos? Claro que não, né Ele defendeu! Vem cá que você vai tomar um parry Cada mão pode ser equipada com até três armas Que te permite alternar entre elas Tá bom Ahn... Y mais LBRB Eu empurro com as duas mãos Vai, muito louco Não quer, né Ai, ai Ok Tomaste? Vou falar que o jogo tá feio Não tem como Parede secreta aqui Não Aqui Não Aqui é uma parede secreta Não é Ok Tem coisa aqui embaixo Mas eu não sei se eu devo descer Vou passar pra cá primeiro Já pode falar que tá overlevel? Pode, mano Já pode começar a falar que eu tô overlevel As habilidades são muito variadas De ataque poderoso a efeitos temporários As armas têm habilidades especiais Deixa eu usar a habilidade especial Então, resumo Voltaram as weapon arts É isso, né Em resumo Agachando Agacha para dificultar a detecção de inimigos Vai ter furtivo agora, cara Garupa adiante E esse impulso perfurante aqui Qual é que é? Ah, é a minha weapon art que eu tenho? Não Roubaram meu Pão Item precioso adiante Pessoa gorda Não entendi Segurando RT E ataque carregado RT enquanto salta Ataque com salto Deixa eu dar um ataque com salto Nesse puto aqui É outra Ah, ele fica meio fanho Quando eu dou esse ataque nele Fanho não Ele fica meio Hermético Ah, sei lá como é que eu falo essa porra Meio vulnerável Isso que eu queria falar Estacas de marica Ao morrer você voltará A vida no último local de graça Que tiver visitado No entanto Se tiver uma estaca de marica Perto de onde tiver morrido Você poderá escolher Voltar pra lá Hum Eu tenho que quebrar a estátua? Não, né Tente ataque com salto Inimigo adiante Hora de morte Soldado de Godric Boa tarde, corno RT imediatamente Pode bloquear um ataque Contra-ataque de defesa Você pode realizar um contra-ataque Imediatamente Após bloquear um ataque inimigo Tá, como que bloqueia mesmo? Lembrei É que é só tomar um parry Ok, infelizmente Não aconteceu Aqui não tem essa de bloquear não, mano É só na espetada aqui, ó Só na espetada e rolando Boa tarde Chama de overlevel aí Pode chamar de overlevel aí Ó o bunny hop do calangão Ó o bunny hop do calangão Calma aí Hora de muito bem Ok Obrigado Venera a esperança Tamo junto Ô, eu queria voltar e descer naquele buraco lá Da ponte Será que não tem necessidade? Tem gente pulando Calma aí Pera, mas tem coisas que eu não peguei Ah, esse aqui era o tutorialzinho Tá bom, tá bom, mano Esse aqui era o tutorialzinho Tá certo Deixa eu dar a volta Tô andando de ré Ai, caralho Eu consigo voltar? Consigo Como eu não consigo? Mahal Isso aqui não é o boss Ah, agora eu entendi Como é que funciona o contra-ataque Busque amante O lugar é esse? Eu passei por aqui? Eu passei por aqui? Ok Ah, eu passei por aqui sim Tá bom É... Eu não consigo... É... Com o menu de mapa Você pode verificar sua posição atual Além do terreno e dos prédios da área ao redor Você também pode colocar sinais de luz livremente Eles servem como pontos de referência Enquanto você explora Por fim, através do seu mapa É possível selecionar qualquer local de graça Descoberto por você E viajar até ela instantaneamente Ok Deixa eu vir pra essa aqui Consigo? Vamos ou não? Claro que eu consigo Man, zero salidade Valeu pelos 10 meses Digging Loser Valeu pelos 5 meses Lipman Obrigado pelos 4 meses Luriguri Valeu pelos 3 meses Akira SSF Valeu pelo 1 ano Sofia Maruno Valeu pelos 2 meses Sr. Von Bear Klein Valeu pelos 4 meses Tamo junto, mano É nóis Acabou o tutorial Agora começa o verdadeiro Elden Ring Pegar a parede secreta aqui Aqui, ó Ok Acabou o tutorial Baú de tesouro adiante Ó, começou Começou os caras mentirosos Mano, só tem mentirosos nesse jogo Puta que me pariu, hein Mas agora a dúvida é que não quer calar, mano As paredes falsas Se existirem Elas são Ativadas rolando Só eu vou ter que dar um tapa Descubra Descubra Vou descobrir Eu vou descobrir Cadê o Patches, mano Pra me chutar Ai, velho Será que vai ter o Patches? Mano, tem que ter o Patches, velho Não é possível que o Miyazaki não falou O Miyazaki deve ter falado pro cara lá O George Do Game of Thrones lá, mano Deve ter falado Cara, olha Não, tem o cara Tem o Patches, né Que ele é o careca aí Que tá em todos os jogos Que chuta nós no poço aí Tem que ter ele Vista incrível em frente Oh my god Tem logo um cara Num cavalo ali É, mano Falar que tá feio É um pouco ofensivo, né Tem periquitos Eu vou matar Tomou, papudo Pluma de voo Tem bichinho, cara Tem fauna aí fora, velho Chega aqui, puto Ok Tem uma caveira aqui Qual é que era a caveira? Mano, tem algum bagulho nessa caveira, velho O que que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que colocar ela em algum lugar Provavelmente Chutando ela, sei lá Tem algum bagulho nessa caveira aí Infelizmente não vou tá sabendo dizer aí É o Olavo Futezinho com Olavo Vazou Vazou o futezinho com Olavo Tá, deixa eu vir No rumo certo aqui Primeiramente vou sentar aqui no pau Binho, valeu pelos 4 meses É nóis, gente A graça existe para orientar os maculados e guiá-los pelo caminho correto Mesmo nos dias de hoje, alguns locais de graça retém esse poder Seus raios dourados vão te guiar pelo seu caminho Ah Tô vendo, vejo O mapa Use o mapa para verificar sua posição atual Além do terreno encontroso ao redor Você pode atualizar o mapa com informação e não sei o que Você também pode usar o mapa para colocar farol de luz Tá bom Boa tarde, meu guerreiro Que máscara da hora, velho Eu quero uma Mano, olha o tamanho da minha boca, maluco Vare O nome do cara é Vare, velho Tô louco pra sabugar com aquele rapaz naquele cavalo ali, mano Tem outro Olavo ali, velho Será que eu tenho que juntar os Olavo? Ok, ele tá me falando que os raios da graça vão me levar pra onde é que eu tenho que ir Castelo Tempesvel Ai, acabei de morrer pro Godric, porra Tá, vou ter que ir pro castelo então Deixa eu ver só se acabou o diálogo Acabou, tá Tá bom Deixa eu pegar só uma frutinha aqui, meu campeão Você espera? Vou pegar umas frutas de romance Sei lá pra que serve essa porra, mas já tá aqui mesmo Isso aqui Venere o Amizade Pedras de Invocação Em cada área você pode encontrar efígios de mártires Essas efígios são pedras de invocação Será mais fácil invocar outros jogadores nesses locais Visto que está de invocação hostis E cooperativos criados com pequenos efígios E se juntam em pedra Tá bom Obrigado Ai, velho Tô tão feliz que eu tô jogando esse jogo, mano Biquei o Olavo, mano Foda-se Dano de queda vai ter? Ó o cabrito Eu vou matar Ou é capivara? Vou matar capivara, hein Chega aqui, meu turno Ah, calma aí Cadê o rapaz do cavalo pra eu sabugar com ele? Vou sabugar, se foda Boa tarde, meu guerreiro Pode vir, pode vir Não, tomei um bagulho sem querer Eu queria agachar, porra Tem! Ai Puta que me pariu Fomei, gente Tomei outra Tomei outra Fudeu Oh my god Ok, olha Infelizmente aí Eu estou meio fraco Para matar esse Esse belo Troteiro, né? Esse cavaleiro em cima desse Equino Ao morrer Você viverá No último local Da graça Que tenha visitado Você deixará as runas Que possuir No local Onde morreu Ok A bússola no topo Me mostra onde é Que tá minhas runas Eu vou lá pegar Minhas runas Então, mano Não tem Eu não sei Onde é que eu upo ainda Eu vou seguir O bagulho da graça Não vou, não? Tá Vamos aí Não, calma aí, tio Eu não quero matar você, não Só queria pegar meus trens Aqui de volta Ai, meu Deus Vamos matar, hein Vai ser difícil, hein Até dá Mas vai demorar um pouco Porra, que merda, hein Ele quer lutar Luta com ele Eu não quero lutar com ele, mano Olha aí Ele me sabuga em dois tapas Ah, ele só me aponta Pra direção que eu tenho que ir Tá bom, né Arregou Arreguei, cara Ele é muito forte, mano Eu acho que nem é pra matar agora Quer dizer, não tem como eu saber também, né Ah, aqui o raiozinho Igreja de Elé Quem que vai upar eu aí, família Já tô com 600 runas Usando o mapa Você pode viajar instantaneamente Pra qualquer lugar Tá bom Isso aí eu já fiz Olha o Papai Noel Calma aí, gente Já vou falar com o Papai Noel Fortalecendo armas Em uma mesa de forja Você pode gastar runas E pedras de forja Para fortalecer suas armas Tá bom Deixa eu falar com o Papai Noel primeiro Vai que ele me upa Calé? E Calé? Recomendação Conjunto de criação Tá Deixa eu ver o que ele vende Ah, telescópio Adaga Remédio do dedo Ah, pote rachado Recipiente para produção de itens Com potes rachados Kit de produção Habilita a prática de produção de itens O que ele falou pra eu comprar? Kit de produção Kit de criação Livro de receitas do Guerreiro Nômade Acho que é kit de produção, né Vou comprar o kit de produção Então Pra produzir itens Tocha, flecha Tá Vou ficar devendo um pouco mais de dinheiro aí, viu? Estou feliz que você fez meu Você fez um exato Se você tiver um conjunto de produção Você poderá fazer vários itens Usando materiais que encontrar Para isso, selecione produção de itens No menu principal Você pode aprender a produzir mais itens Encontrando um livro de receitas Você precisará de posses rachados Ou outros recipientes Para produzir itens Você não conseguirá produzir Se não tiver recipientes suficientes Escipientes são consumidos na produção Mas eles podem ser utilizados Depois de esvaziados Tá, vou precisar de uma vasilha, né Um Tupperware O que eu consigo fazer? Pote de fogo É, Molocotov Passas de roa Cavalo, alimento e torrente Para restaurar PV Ué, você me spoiler Que eu vou ter cavalo agora, cara Comprar dois maços de derby Não tem dinheiro Não tem dinheiro Para comprar maços de derby, gente Pedra de forja Ok Menu de forja No menu de forja Você pode gastar runas Não sei o que Você pode fortalecer suas armas Em até mais três Em uma mesa de forja Em algum lugar Nas terras intermédios Você pode encontrar um ferreiro Que pode deixar suas armas Ainda mais fortes 280 reais O que que eu preciso? Onde que eu vejo? O que que eu preciso? Cadê os itens adicionais? Atributos necessários Bônus de atributo Efeitos passivos As pedras ali, ó Ah, tá Caralho, ali em cima Pedra de forja Preciso de duas Tá Cegueta E essa mula aqui? Como é que eu faço Para ter uma? Tá bom Tamo junto Viu, meu guerreiro? Deus abençoe Tá Agora ele tá apontando Para lá Deixa eu dar uma olhada Por aqui Esse Papai Noel Tá me quebrando Mano, é o Papai Noel, cara Troquei mó ideia Com o Papai Noel Mano, melhorou o screen cheering Mano, rouba a brisa um pouco Vou tentar arrumar essa merda Assim que eu descobri Como é que faz Para trocar o buffering Do OBS Do meu cu Melhorou Nem tô mais percebendo Não tá ruim Porra Não sei como é que faz, mano Pera, pra onde é que tá apontando o negócio Eu vou pra onde tá apontando o negócio Calma aí Tá E caralho E caralho, maior árvore aqui Ó, Inês Brasil Ig Brasil Como é que é? Ig Brasil Caga dos Pera aí Carne de pescoço Tartaruga Atacar Não tira mais estamina, não? Por que eu perco estamina? Oh man Ai Cuspiu veneno em mim Vespas Ok Morreu a vespa Cabeça de libélula gigante Que é aquilo Tem uma estátua ali Tá, não quero ver agora Tô com preguiça Ali é onde eu tava, né? Tá bom Tá Tô indo, hein Boa tarde, meu guerreiro Você é amigo meu ou você é do mal? Eu acho que ele é do mal, hein Vou matar Sempre bom aí, né? Ter runas aí Tá ligado? Não Tomei sem querer Eu queria pegar o bagulho, tio Boa tarde Explora, caralho É muito aberto, caralho A luzinha mostra onde tá a próxima graça Relaxa, tio Tô procurando Tô explorando, fio Tô dando uma volta Tô querendo matar bichos Pra isso que eu vim até aqui Para acendar gente grande Pagamento de ruína Tô ouvindo barulho, hein Peguei um frango Frango não Corpo Peguei cogumelo Pra ficar doidão, caralho Fazer um chazinho Boa tarde Que merda é essa? Deve ser a topeira Desse jogo Me dá coisas Pra melhorar minha espada Vagabundo Obrigado Escravelho de lágrimas A escravelho de lágrimas Carmesim e cerulha Derrote-os Pra reabastecer os frascos Seus respectivos tipos No entanto Você não pode reabastecer Mais frascos Do que o máximo permitido Ah, então ele só Reabastece minhas poções Tá bom isso daí, hein Não tô achando ruim, não Visões de conforto Fragmento de ruína Eu consegui entrar na ruína? Não, né Não é entrável Ok A tela, galera O que que tem a tela? Ok Ok, deixa eu me localizar um pouco Calma aí Onde que eu tava No começo do jogo? Eu já tô completamente perdido Foda-se Ó, tem um Olavo aqui Mano, esses Olavos Tão muito esquisitos Deixa eu dar uma paulada de celular Pra ver se é alguma coisa Oh, man Tem cabeça De cavalo Aqui no meio do caminho Tá dando screen tearing Na tela como Mano, eu não sei como é que faz Pra arrumar Deixa eu tentar procurar aqui Vídeo Filtro de redução Buffer de repetição Ativar buffer de repetição Não é isso V-sync Não existe V-sync Nesse jogo, mano Eu já coloquei direto Pela bagulho da Da NVIDIA Mas não funcionou Não sei como é que faz Cara Hum, acho que não é aqui, mano Deixa eu voltar pro que tava antes Aqui Mas aqui só mexe nas cores, mano É, eu não vou saber, cara Eu não vou saber como é que faz, não Como faz Aqui Buffering Ativado Eu tenho que ativar ou desativar? Eu ativei Foda-se Desativar? Ah, então eu vou desativar Foda-se Desativei Vê se arrumou Morra, besta Ai, tem capi de ouro Ai, fodeu Oh my god Por que eu não consigo mandar magia mais? Ah, porque eu tô com a espada nas duas mãos, né Ai, puto Arrombado Ok Peguei um franguinho E aí, melhorou ou não? Ativa Deixa eu ativar Ativei Ryan Silva Valeu pelo Prime Tauriel LoL Valeu pelos 5 meses Giarduli Valeu pelos 100 bits O que você tá achando sobre a terceira guerra mundial? Oh, eu tô vendo que o pau tá quebrando aí Eu fico triste, mano Na moral Não sei me aprofundar muito sobre, mano Não fui ver exatamente o que tá acontecendo Mas, porra, mó zoado, né 2022 Vamos ter aí robô que replica os movimentos do ser humano Mas, tamo fazendo essas paradas aí, tá ligado? Isso aí é meio ridículo É... Rushshell Valeu pelo Prime Mengo Mengo Não Mengo Valeu pelos 8 meses Drops Gabi Valeu pelos 9 meses De tier 2 RKZ 12 Valeu pelo Prime Tamo junto 12 Algo incrível adiante Eu vou descer ali já, já, mano Pô, esse cara aqui parece um... Um pouco mais difícil Sem me dar escudada, primo Não tô madendo, não Morreu, morreu Caralho Ai, tem uma gracinha aqui Calma aí, deixa eu pisar na gracinha, mano Me dá licença, velho Quase morri Pô, era só meu shibagana, hein Me arruma um shibagana aí, fazendo favor Cagou Teu pai que eu carguei Mano, eu queria uma espada melhor aí Não vou mentir, não Boa tarde Boa tarde, seu fantasma É fantasma? Mas credo Esse fantasma tá muito opaco Ele tinha que ser mais translúcido Oi, Firekeeper 2 Oi, Melina Upa eu É sempre uma tiazinha de capuz que upa nós, né Então, me upa eu aí, por favor, Melina Nossa, que linda Me upa agora, por favor Qual é o acordo? Num manjo? Eu não tenho uma donzela mesmo Você quer ser a minha? Obrigado Até o pé da Tervore Eu aceito Claro que eu aceito Capito de Corcel Espectral Eu vou ter um cavalo Caralho, mano Graças a Deus Com o menu de nível Você pode gastar em runas Para melhorar seus atributos A cada atributo que você aumentar Você aumentará um nível Tá bom Tá bom Vamos lá Vitalidade, mente, tenacidade Força, destreza Inteligência, fé e arcana Mano, aí que tal? Vocês querem que eu estrague o jogo E faça build de força? Ou vocês querem que eu jogue na moral E faça build de destreza, mano? Ghost Automata Valeu pelo sub Rafi G Moraes Valeu pelos 15 Errol Valco Valeu pelos 2 meses Rara Silva Valeu pelo Prime É nóis, gente Dex Vou jogar de Dex É mais divertido, mano É mais difícil, eu acho Mas é mais divertido Que? 800 reais para upar? Nossa senhora, mano A inflação chegou mesmo Build de mago Sai fora, você tá ficando doido, mano Vocês perderam a cabeça, né? Ô, deixa eu perguntar um bagulho O Alan, quando ele consertou essa bosta Ele teve que reiniciar a live? Usa o apito de corcel espectral Para invocar e montar em seu corcel espectral Tá bom É... A partir de bolsa no menu principal Você pode equipar seus... Seis itens em suas bolsas Tá Memória da graça O que que é isso? Ah, tá Não, ele mudou uma coisinha e pronto Resolveu Porra, deixa eu procurar na internet aqui Screen tearing Buffering OBS Não tem ninguém falando sobre isso aqui, cara É, não tem ninguém falando sobre isso aqui Deixa eu ver um negócio Ah, sincronização vertical Tá ligado Vou tentar desligar e ligar de novo Será que é isso aqui? Buffering triplo? O desempenho melhora quando a sincronização vertical também está ligada Tá, deixa eu colocar isso Vazando tudo? É, porque vai que algum nerd vê aí e me ajuda, mano Talvez seja isso, cara Vamos ver Nick Gamer, valeu pelos três meses? Estamos juntos É Aí Como que eu coloco o... Ah, tá Pregimento de ruína Apito de corção indomável É isso que eu quero Tá Oh, man Que bonitinho, cara Eita, que melhorou Melhorou? Agora Gira pra ver se melhorou Vê se melhorou aí Melhorou? Certeza Certeza? Então tá bom Se vocês repararem aí Vai me falando, mano Que nós vamos mexendo aqui Tem como eu atropelar os caras aqui Montado no cavalo? Se foda Como que eu desmonto dele? Gente, eu não sei desmontar Não Tomei meu negócio Caralho Ah, tá Descobri Ai, tomei meu negócio de novo Calma aí, gente Vou precisar sentar nessa porra aqui Calma aí Eu entro nesse castelo aí, mano Se foda Pô, eu precisava voltar um pouco Ih, caramba Que medo é essa, tio? Ah, mano Tô Tô meio Tô tomando êxtase Sem voar, muito louco Não, caralho Eu peguei o cajado Não quer pegar o cajado Não, quer pegar o escudo também, não O escudo é pra quem não se garante no soco Isso o cara aqui usa magia Eu não uso magia Derrotando grupos Derrotar grupos de inimigos Reabastecerá seus frascos Caramba, cara É quantos runas pra eu upar? 800? Acho que 800 Ih, me viu Aí é foda, hein Get out Ai Moura, bista Desculpa Fiquei louco Ah, tem um olavo aqui Mano, esse olavo aqui tá muito estranho, mano Tem umas caveiras que brilham Talvez seja, libere depois, né Alguma parada pra eu fazer com essas caveiras aí Sei lá Item precioso adiante Ah, eu não vou cair nessa Olha O que que é isso? Com uma faca de amolação Você pode usar cinzas da guerra Para conceder novas habilidades As suas armas em locais de graça Uma arma só pode ter uma habilidade Quaisquer habilidades que ela tiver anteriormente Serão removidas O tipo de arma determina Que habilidades ela pode ter Algumas armas especiais Tem habilidades únicas Não podem receber novas Com uma faca de amolação Você pode usar cinzas da guerra Para conceder Cinza da guerra Pisão tempestuoso Faca de amolação Oh yeah Vai ser bom, hein Meu nobre Graças a Deus Vambora Vou sabugar esse puta aqui Mas agora eu vou pegar ele de costas Olé Ai Ok, infelizmente eu vim a falecer Achei que eu ia conseguir matar ele Nessa espetada Cacaxim Valeu pelos 13 meses Tamo junto É nóis, gente Quatro mortes Mano, quatro mortes Menos uma, né Porque aquela primeira lá Fazia parte do jogo Não, não, não Obrigado.